O vídeo de hoje é para as mulheres que gostam de dançar, querem dançar, mas ainda os seus maridos relutam e não dançam. Então, se você é uma das inúmeras mulheres, na maioria das mulheres casadas, ou que namoram, que gostam de dançar, eu até agora não encontrei nenhuma mulher que não gosta de dançar, assim como o homem também, só que o homem tem mais desculpa e tal, mas as mulheres, de uma forma geral, elas já admiram que gostam de dançar. E aí, o seu namorado, o seu marido não quer dançar, mas ele não quer dançar, a gente sabe por quê? Porque ele não sabe, porque ele é libido, porque quem sabe ele seja muito exigente e aí a dança expõe, como ele não tem habilidade, então ele não quer expor que ele não domina essa linguagem, enfim, são vários motivos, mas nenhum convenceu, nem homem, nem mulher, que não gosta de dançar. Mas agora, como fazer para convencer, ou pelo menos estimular para que ele comece a praticar essa atividade que só faz bem ao casal? Pois é. Eu tenho uma sugestão, não sei se vocês já ouviram falar sobre paciência ativa. Sei, né? Paciência é algo para esperar, mas ativa é algo para fazer. É porque, assim, existe a pacilidade. Que é sentar, cruzar os braços e achar que as coisas vão acontecer. Existe também o pessoal que reclama só, critica e condena. Ah, porque tu é duro, ah, porque tu não faz o que eu quero, ah, porque tu só faz, suas coisas não faz nada comigo, enfim, reclama, reclama, reclama. Também eu penso que não é o caminho, então reclamar, condenar e criticar. E esperar que ele por si vá dar uma iniciativa de fazer as coisas que você quer. Isso não é estimulante. Não é estimulante. Então, o que é paciência ativa? É uma paciência inteligente. Nada a ver com paciência ativa. Você vai agir. Você vai continuar com o propósito. Você quer que ele vá dançar. Então, você não vai esperar, sentada, literalmente. Nem tampouco vai ficar ansiosa de achar que ele vai querer fazer amanhã o que você quer, né? Poder dançar e tudo vai se resolver com um passo de marco. E assim, ó, que entre nós, vocês mulheres, tem quanto querem, tem um jeitinho. E leva o homem, né? Então, assim, ó, não espera o bairro chegar. Não espera a festa chegar e daí chega lá no meio da festa e corre e vamos dançar, vamos dançar. É. Ele mantém. Medorando a ferida, né? É. E aí causa aquele mal-estar. Acaba a festa. E não é aquele momento que ele vai aprender alguma coisa. Sobre pressão. Vai, vai se divertir, né? Não pressione. Então, você, quem sabe, uma dica, coloca um filme de dança, manda um artigo falando sobre dança, um dos nossos vídeos, né, do nosso canal, enfim, vai falando sobre dança. Devagarzinho, mas não falando pra ele, olha, você tem que dançar. Não, deixa ele gostar do negócio. Hoje em dia, todos nós precisamos de atividade física, né? A vida, de uma forma geral, ela acaba sendo sedentária, muitas vezes sentada. A gente trabalha sentada, trabalha em vez de computador, enfim, precisa movimentar o corpo. E quem sabe, você pode convencê-lo, dizendo, ah, vamos fazer uma atividade física que nós possamos fazer juntos e que seja divertido, porque dança é, é divertido e vocês vão poder fazer juntos. Talvez seja uma alternativa. Então, você vai usando elementos. Isso é a paciência ativa. Você vai, aos poucos, com estímulos, estímulos positivos, estímulos agradáveis, não cobrança nem crítica, nem reclamações. Você vai alimentando essa ideia, vai plantando essa semente na cabeça do homem. É, e quem sabe um planejamento, né? Pesquisar um evento importante que vai ter na sua cidade, ou talvez o casamento de um amigo, de um parente, né? Poxa, isso vai acontecer daqui a seis meses, daqui a um ano. Olha, querido, o que você acha de, poxa, a gente vai fazer alguma coisa diferente para que lá, naquele momento, a gente possa usufruir e tal. E daí vai se programando, dando aquele tempo com paciência, né? Isso. Então, a paciência inteligente passa por isso, por um planejamento. E aí você, então, vai executando aos poucos, vai sugerindo ao homem, né? E assim, não tem nada de manipulação aí, não tem nada de mal nisso. É uma coisa inteligente. No lugar de reclamar e pressionar ele, assim, na hora que ele vai se sentir mal, você vai falando aos poucos, vai tentando argumentar, convencer. Por quê? O que você está propondo, eu falo isso com toda convicção, é uma coisa boa. Dança é uma coisa excelente para o casal fazer juntos. Afinal de contas, começa com um abraço. Quem não gosta de receber um abraço, né? Então, só que, muitas vezes as pessoas não estão acostumadas, enfim, tem uma resistência. E aí você vai quebrar essa resistência com inteligência. Com carinho, com jeitinho. Sempre com carinho, com amor. Você vai tratando dessa maneira, você vai, com certeza, ter êxito. Ter mais sucesso do que se estivesse só reclamando, cobrando, exigindo alguma coisa dele. Então, essa é a dica para as mulheres. Tenha um paciente inteligente. Vai devagarinho, vai plantando as sementinhas. Vai cultivando esse pensamento que, com certeza, você vai conseguir. E tem mais uma coisa. Lá no Dança Mais Online, www.dançemaisonline.com.br, tem uma aula grátis, né, Maicon? E, no caso, você pode mostrar, de repente, num segundo momento, mostrar essa aula para ele e ver como que é o aprendizado da dança pessoal. Essa aprendizada. Ele está em casa sozinho, né? Ele tem dificuldade com agenda, tem dificuldade de inibição. Ah, não vou lá na turma e tal. Pode fazer aula particular em uma escola, alguma opção. Ou pode fazer uma videoaula para, em casa, só vocês dois... Só para não quebrar o gelo, para ele não ter medo. Se alimentizar, para ele ir se familiarizando e ver que o negócio é gostoso. Espero que faça. E que faz muito bem. Um grande abraço. Se gostou dessa dica, então dá um curtir, compartilhe, deixe seu comentário. E se inscreva no nosso canal para você receber muitas outras dicas, porque os nossos vídeos são diários. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e sucesso. Vai dar certo. Tenha fé.